Eu me chamo José e no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica suprema aqui no canal Filmes na Tela que eu acredito que mesmo quem já assistiu o seriado vai gostar de assistir a esse vídeo. Hoje eu vou falar do seriado Um Contra Todos, um seriado baseado numa história real e esse fato de ser uma história real nesse seriado torna ela ainda mais especial porque a todo momento a gente fica acreditando que realmente aquilo um dia poderia estar acontecendo com a gente. É um seriado brasileiro e incrível pra se assistir. E eu vou contar um segredo pra vocês que já seguem o nosso canal, inclusive quem não segue já, ajuda nós aí. Sabe aquelas séries que você começa a assistir e não consegue parar mais? Pois é, nós aqui engolimos esse seriado quando nós fomos dar conta já era 4 da manhã e a gente não parava de assistir. E depois de terminar de assistir a série não decepcionou e a gente recomenda esse seriado pra todos os nossos amigos e é por isso que a gente trouxe esse vídeo aqui pro canal. Mas vambora, chega de enrolação e vamos começar falando aqui do personagem principal que é o Cadu. Um advogado honesto, trabalhador, pai de família e que inclusive está prestes a ser pai pela segunda vez. Ele vive com a sua família na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo. E ele sofre uma constante pressão interna, tanto por parte da família, por conta até mesmo da chegada do segundo filho e várias pendências na casa pra resolver. E também isso impacta no seu trabalho, onde lá ele também vive uma pressão. Então ele é um cara ali que tá sem saída, naquela correria, não consegue resolver nada e tem um monte de coisa pra fazer ao mesmo tempo. E a gente acaba comprando muito a causa do Cadu durante o seriado inteiro. E aqui só pra lembrar, eu não vou dar spoilers, tá? Então você pode assistir esse vídeo tranquilo que não vai ter spoilers. A minha intenção é instigar você pra você assistir e depois vir aqui comentar. Logo nos primeiros capítulos, e isso faz parte até do trailer, o Cadu é demitido do seu serviço pra piorar ainda mais a sua situação. E de forma muito injusta, ele é preso e condenado por tráfico. E é nesse instante que a série começa a ficar muito boa, porque ao chegar na cadeia, ele é confundido com o chefão do esquema todo. Ele é o cara que manda e desmanda. Uma moral absurda de todos os presos, cara. Todo mundo respeita muito ele. Todo tráfico. O maior traficante do Brasil. E pra sobreviver, ele acaba adotando esse estilo. Então imagina um advogado, pai e de família, se vendo em uma situação onde ele tem que assumir realmente esse papel, até mesmo por uma questão de sobrevivência. E lá ele inventa o apelido de doutor, que seria o doutor do tráfico. A penitenciária está sobre o comando do diretor Demóstiles. Um homem ambicioso, corrupto, que transforma a vida de Cadu em uma tempestade ainda maior. 50 mil. Como é que é? Não, não, não. Não é pra mim. A proposta é boa, mas também tem que ser boa pro diretor do outro presídio. Do lado de fora, a gente tem a Malu, que é a esposa do Cadu. Disposta a tirar ele lá de dentro da prisão, o que ela acaba fazendo também? Se torna a primeira dama do doutor. Com a chegada de Cadu, que agora é conhecido como doutor, dentro da prisão, Playboy se vê em uma situação nada agradável. Pois até então era o Playboy que mandava lá dentro. E agora, com a chegada do chefão, ele perde a hierarquia, ele perde a sua posição. E o Cadu, que agora é o doutor, assume toda a responsa do que vai acontecer ou deixar de acontecer dentro da prisão. Ou seja, o rival do ex-advogado, e agora o doutor do tráfico, está mais próximo do que ele imagina. E aí o Cadu vai ter que brigar com o Playboy por conta da questão do poder lá dentro da prisão. Lá dentro ele faz várias alianças, o clima da filmagem, das imagens, o roteiro também é muito impecável, é muito boa essa série. E uma das atuações que eu queria destacar é a do Silvio Guindani, que lá dentro da prisão interpreta o personagem mãe. Que atuação impecável de Silvio Guindani. E já que entramos no assunto do elenco, Júlio Andrade consegue interpretar o personagem Cadu de uma maneira fenomenal. Desde o início, aquele cara zero à esquerda, trabalhador, pai de família, e à medida que a série vai evoluindo, ele vai evoluindo junto. E pra gente que está assistindo, é algo tão gradativo, que a gente não nota uma diferença muito radical, sabe? Pô, como que o cara de família agora já é o chefão? Não, é algo que a cada episódio, ele muda a postura, o olhar, o jeito de falar, e ele vai se naturalizando à medida em que a série vai acontecendo. A direção é de Breno Silveira, talvez você não conheça ele, ou conheça, Mas o porquê que eu estou citando? Porque ele também fez Gonzaga, de pai pra filho, Dois Filhos de Francisco, ele também fez o seriado Doom, que inclusive saiu a segunda temporada. E aí eu nem preciso explicar mais, né? Por que que eu estou citando ele aqui? Porque todas essas séries também são baseadas em fatos reais. É uma especialidade do diretor. O cara entende demais quando a história é falar de fatos reais. Obra brasileira que tem produção acima da média. Nós assistimos pela Prime Video, mas acredito que também está disponível na Star Plus. E inclusive falando de recomendações, eu também vou deixar alguns outros vídeos aqui pra vocês poderem curtir aí um bom filme, um bom seriado. Eu vou ficando por aqui, espero o comentário de vocês. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho